É perto, tá lá de trás. Bom, eu tô filmando aqui o ninho de grow coroado aqui na Vale Verde. É um viveiro comunitário. É o único casal de grow que tá nesse viveiro. É esse, é um casal jovem, nascido aqui. Eles tão super bem entrosado. E tá com quatro ovos no ninho, vocês tão vendo ali. Eles tão protegendo o ovo. Eles tão doidos querendo me pegar aqui. Se eu chegar mais próximo, com certeza eles devem me atacar. Mas eu não vou arriscar não. Eles tão vindo atrás de mim aqui, ó. Tá vendo, ó. Super bem entrosado. Tô tentando chegar do outro lado pra mostrar mais de perto. Ó, e eles de olho no ninho. Hoje é dia 31 de março de 2011. E os ovos estão programados pra nascer em meados de abril. Você vê que eles não deixam chegar mais próximo do ninho, ó. E assim que a gente sair aqui de perto, com certeza ela vai voltar pra chocar. O ninho tá em espaço aberto, mas eles escolheram no meio da folhagem. Deixar os bichos em paz. Olha pra vocês verem o entrosamento deles, ó. É isso.